Música Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem vindos a mais um Meeple News As notícias de board games de topo Este é o número 6 e vamos já começar O curioso jogo Maze Escape da Devil Games vai ter o seu lançamento apenas em junho Mas entretanto a editora colocou no seu site um super curioso app Que vocês podem experimentar o jogo por si só Virando e tudo com as páginas e o mapa como se estivessem a jogar o jogo em forma física Falando nisso ainda tem direito a tentar fazer o download de um mapa demo deste jogo Por isso vão lá ver que eu deixo o link ali em baixo Parece que medicina na época antiga é um tema que vai ser explorado Pois depois de Hipócrates a Eon Game Design vai lançar o jogo Galenus Do mesmo designer do jogo Essen E é um worker placement com programação de ações Onde vamos curar pacientes, investigar, publicar, descobertas Tudo na medicina da Roma Imperial Se gostam deste tipo e deste tema Galenus A criadora de apps digitais Temple Games vai lançar uma nova edição do jogo digital Dominion Baseado claro está no multigalardoado e bastante conhecido Dominion de Dona Alex Macarino Este então vai ser uma melhoria dos já outros apps e principalmente a parte da inteligência artificial Portanto já podem jogar Dominion de uma forma mais competitiva com a máquina em si Outra app, outra versão digital de um board game também foi iniciada pela editora Phalanx E é do excelente, excelente jogo Brass Birmingham A segunda parte do super famoso Brass de Martin Wallace Esta nova app vai ter então muitas features que fez o Brass e principalmente o Brass Birmingham Super famoso, por isso se gostam deste jogo e gostam de jogar em apps de board games Fiquem atentos ao Brass Birmingham Digital Jogos com temas ecológicos são sempre bem vindos Nem que seja para fazer pensar um pouco no assunto E a editora Smirk & Dagger anunciou que está para lançar o jogo The Spill Este vai ser então um jogo onde vamos ter que limpar o oceano e salvar espécies marinhas De um derrame gigantesco petrolífero de uma plataforma de petróleo no meio do oceano O mais interessante giro deste jogo vai ser que essa própria plataforma vai ser uma espécie de uma Dice Tower No centro do tabuleiro onde vão cair vários dados e vão rolar para então o tabuleiro representando a poluição que tem que ser limpa E que tipo de poluição vai influenciar e vai fazer mal às várias espécies marinhas que temos que salvar Por isso mesmo um conceito bastante interessante nos dois aspectos da Spill A editora inglesa PSC Games anuncia um novo jogo de nome Cesar Este vai ser um novo jogo do designer Paulo Mori Conhecido por N Jogos Inclusive os super desconhecidos Libertalia ou Etnos Este vai ser um jogo para um ou dois jogadores que vai colocar frente a frente o general Júlio Cesar e o general Pompeu Pela luta da quase extinta República Romana E é um jogo onde vamos utilizar recursos que vão ser tirados ao calha de um saco Que podem ser tropas e vários tipos de tropas e vários tipos de recursos que vão ser utilizados no mapa De forma a controlarmos o território e sermos nós o general que emerge vitorioso deste conflito A editora pega a sua espila anunciou um novo jogo na série que vai ser agora uma série Micro Macro Uma série que surpreendeu muita gente o ano passado Este Micro Macro Crime City Full House vai ser então um novo jogo desta série Que vai ter um novo gigantesco mapa com novos casos para serem resolvidos visualmente Por isso mesmo se gostaram deste Micro Macro Crime City Full House Uma super curiosa notícia principalmente para todos aqueles que são fãs de videojogos É que a editora Chip Theory Games anunciou um jogo baseado numa das maiores franquias De sempre O Elder Scrolls Ainda não há bem conhecimento nem notícia oficial do que vai ser este Elder Scrolls Board Game Mas vamos ficar à espera porque só vai ser lançado aí por 2022 A editora Funko Games juntou-se novamente ao famoso estúdio Prospero Hall e criaram um novo jogo De nome The Goonies Never Say Die Este então como vocês podem notar pelo nome é um jogo baseado no famoso filme de culto The Goonies dos anos 80 E é um jogo onde os jogadores um deles vai ser o controlador de todos os adversários do bando E os outros vão ser um dos membros deste bando The Goonies que vão ter que viver várias aventuras sempre diferentes Por isso mesmo se são fãs e são salvosistas destes pop culture do anos 80 Fiquem atentos a The Goonies Never Say Die Logo no início da semana passada foi feito o anúncio talvez da notícia mais interessante desta semana Que é mesmo os concorrentes aos prémios Spill the Arts Foram anunciados então os concorrentes aos Kinder Spill the Arts ou o jogo do ano para crianças Que foi o Storytellers, o Dagomino e o Mia London Foram também anunciados os concorrentes aos Kinder Spill the Arts Que é o jogo do ano para Experts ou para Connoisseurs Que é então o Lost Ruins of Arnak, Fantasy Realms e Paleo E finalmente foram anunciados os concorrentes aos Spill the Arts ou o jogo do ano Que foram os The Adventures of Robin Hood, Micro Macro Crime City e o jogo Zombie Teens Evolution E fiquem atentos porque entretanto vão ser sabidos os vencedores destas três categorias Vamos já para os destaques de Kickstarter que hoje na verdade vai-se passar a chamar Destaques de Crowdfunding Vamos lá E o primeiro destacado é o jogo Prison Architect Colocado no Kickstarter pela editora PSGames e baseado no famoso videojogo The Paradox Este vai ser então um jogo onde vamos criar e gerir uma prisão com todos os seus inconvenientes Por isso mesmo se gostam deste tema e gostaram principalmente do videojogo Então vão lá ver no Kickstarter Prison Architect O outro jogo de destaque é o jogo Keystone America Que é de uma nova editora chamada Rose Gauntlet Entertainment Que foi criada, tanto a editora como este novo jogo Pelo designer de jogos tão famosos como o Dead of Winter ou o novo Fragotten Warriors Então este é um jogo, um tablo building de cartas Onde vamos criar um ecossistema de fauna e flora norte-americana Por isso se gostam destes temas mais científicos E talvez saudosistas do Wingspan vão lá ver Keystone America no Kickstarter E o destaque final para hoje é o jogo 1923 Cotton Club Este é então um jogo da editora Looping Games E o mais novo jogo na sua franquia, na sua série de jogos do século XX ao 1900 Que têm N jogos e que também podem ser adquiridos nesta campanha Neste 1923 Cotton Club vamos gerir um clube noturno no Arlan do princípio do século XX Com a lei seca, a máfia e muito mais coisas à mistura Se gostaram desta série, que também está disponível neste crowdfunding Vão lá ver então 1923 Cotton Club no Verkami Que já podem adquirir lá nos links abaixo E pronto, estas foram as notícias de Board Games de Topo com a Meeple News nº 6 Espero que voltem para mais notícias e até às próximas notícias Música 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 Legenda Adriana Zanotto